Olá, galera! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre regra de três composta. Olha lá, galera! Um jeito bem simples, bem fácil de se resolver uma regra de três composta. Só acompanha aí! Então, aqui eu tenho impressoras, panfletos e o tempo para produzir os panfletos. Olha lá! Seis impressoras, produz mil panfletos, um tempo de 40 minutos. Se eu tenho agora três impressoras para produzir dois mil panfletos, qual será o tempo? Quando eu trabalho com mais de duas grandezas, nós estamos trabalhando com a regra de três composta. Acompanha comigo como é que a gente vai resolver. Embaixo da variável que eu coloquei aqui em X, tu vai colocar o Dzinho. Só porque é o Dzinho. Acompanha comigo. Porque na regra de três, nós temos uma parte que é inversamente e uma parte que é diretamente. Antes de resolver uma regra de três, nós precisamos analisar se são grandezas diretamente, inversamente e tudo mais. Só acompanha comigo. Sempre embaixo do X, tu vai colocar um Dzinho. Aí, tu vai analisar agora coluna com coluna com X. Olha, primeiro panfletos com o tempo, depois impressora com o tempo. Certo? Acompanha comigo aqui. Esquece impressoras. Mil panfletos são produzidos em 40 minutos. Para produzir dois mil panfletos, como eu aumentei a quantidade de panfletos, consequentemente, eu vou ter que ter mais tempo para produzir dois mil panfletos, já que eu aumentei o número de panfletos. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, elas são diretamente. Certo? Então, grandezas diretamente. Olha o que acontece aqui agora. Impressoras e tempo. Esquece panfletos. Estamos trabalhando com impressora e tempo. Para fazer determinado serviço, seis impressoras fazem o serviço em 40 minutos. Diminuir o número de impressoras. Consequentemente, eu vou ter que trabalhar mais. Então, o tempo tem que aumentar. Se eu diminuo o número de impressoras, de número de impressoras trabalhando, então eu tenho que aumentar o tempo. Se uma já é diretamente, uma está aumentando, ou uma está diminuindo e a outra está aumentando, se aqui é diretamente, aqui vai ser inversamente. Porque uma grandeza aumenta, enquanto a outra grandeza diminui. Então, olha lá. Essa aqui, diretamente, vamos supor que fosse diretamente, aqui eu vou colocar como inversamente. Para a gente resolver agora, nós vamos precisar inverter onde está o Izinho, que representa inversamente. Então, o 3 vai para cima, o 6 vai para baixo. Aqui mantém 1.000 em cima e 2.000 embaixo. E aqui mantém 40 em cima, X embaixo. Agora que vem o toque final. Olha aí, galera. Nós vamos fazer assim. Onde tiver o X, eu vou passar uma linha e uma coluna. Quem tocar o X vai ficar em cima. Vai ficar 6, vai ficar o 2.000 e vai ficar o 40. 40. E quem vai ficar embaixo? Quem não tocou a linha. Vai ficar o 3 e vai ficar o 1.000. Pronto. Agora, simplificar. Aqui dá para simplificar. Olha, posso cortar 3 zeros de cima, de baixo, com 3 zeros de cima. 6 dividido por 3 vai dar 2. Sobrou o 2. Sobrou o 2. E sobrou o 40. Olha, X vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, o resultado é 160. Maneira mais rápida que a gente encontrou. Certo? Segundo exemplo. Eu tenho aqui, ó. Operários, dias, horas, tecido. Primeiro passo, embaixo do X, colocar o Dzinho. Agora, tu vai analisar coluna com o X, coluna de operário com o dia, coluna das horas com o dia, coluna de tecido com os dias também. Beleza? Número de operários e dia, galera, são sempre inversamente. Porque se eu tenho mais trabalhadores, significa que eu faço o serviço com menor tempo. Se eu diminuo o número de trabalhadores, com certeza eu tenho que trabalhar mais. Então, o tempo tem que aumentar. Então, olha o que acontece. 12 operários fazem o trabalho em 90 dias. Se eu aumentei o número de operários, consequentemente, o número de dias vai diminuir. Tem mais pessoas trabalhando. Então, se aqui é diretamente, aqui vai ser inversamente. Porque aqui está diminuindo, aqui está aumentando e aqui está diminuindo. Muito simples. Olha aqui agora. 90 dias e o trabalho que vai ser feito, trabalhado 90 dias, vai ser trabalhado 8 horas por dia. Diminua o tempo de trabalho, diminua o número de horas de trabalho. Consequentemente, o número de dias ele tende a aumentar. Se eu diminuo o número de horas de trabalho para fazer o serviço, eu tenho que ter mais dias para terminar. Então, se aqui está diminuindo e aqui vai aumentar, vai ser inversamente. Melhor falando para ti, sempre que 2 minutos de dias e horas também são inversamente. Número de trabalhadores e dias também são inversamente. Dias e horas também são inversamente. Então, se eu tenho mais dias de trabalho, significa que eu posso trabalhar menos horas por dia. Agora, se eu estiver trabalhando menos horas por dia, significa que eu tenho mais dias para terminar o serviço. Olha lá. Tecidos e dias. Para produzir 36 tecidos, eu precisei de 90 dias. Diminuir o número de tecidos. Consequentemente, tem que terminar o número de dias. Diminuir o número de dias. Porque se eu diminuir a quantidade de tecidos, eu não preciso trabalhar muitos dias. E sim, diminuir o número de dias. Então, se aqui está diminuindo e aqui também está diminuindo, são duas grandezas diretamente. Próximo passo. Inverter quem tem um i. Vai inverter. Aqui vai ficar 15 e 12. Aqui vai continuar 90 e o x. Aqui vai inverter 6 e vai para cima, 8 e para baixo. E aqui vai manter 36 e 24. Olha agora. Passa na linha e passa na coluna. Sempre no x. Quem é que vai para cima? Vai ser o 12. Vai ser o 90. Vai ser o 8. E vai ser o 24. Quem vem para baixo? Olha lá, galera. Vai ficar o 15. Aqui vai ficar o 6. E aqui vai ficar o 36. O nosso passo agora é simplificar quem eu posso aqui. Quem é que eu posso simplificar? Bora ver. Olha, nesse caso aqui, tem vários para simplificar. Dá para dividir 90 por 6. Dá para dividir, vamos supor. Olha, 90 por 6 dá 15. Porque 15 vezes 6, 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1, 6, 3, 9. Então, dá 90. Então, já posso simplificar 90 com 15 e o 6. Beleza? Então, já tem que ter essa técnica também. Posso simplificar também. Olha, o 12 com 36. 36 por 12 é 3. Então, simplifico aqui. Esse resultado vai dar 3. Quem sobrou agora? Sobrou o 8, sobrou o 24 e sobrou o 3. Olha aí como ficou fácil agora. 24 dividido para 3, esse resultado, ele dá 8. E 8 vezes 8, resultado 64. Então, eu precisava de 64 dias. Olha aí, galera. Bem fácil, uma maneira bem simples de resolver regra de 3 composta. Beleza? Olha aí Amém.